No vídeo de hoje eu vou mostrar vários lugares secretos aqui no Brick Heaven Desde lugares normais e até o lugar mais misterioso de todos E é claro, a gente vai descobrir esse segredo junto com os inscritos daqui do canal Olha só, já tem uma galerinha aqui E se por acaso você quiser participar dos vídeos e jogar comigo Roblox Me segue no meu perfil, que é esse aí que tá aparecendo na tela Entra no meu perfil, clica nos três pontinhos e aperta no botão de seguir E assim você vai tá jogando Roblox comigo e participando dos vídeos também E o primeiro lugar secreto que eu vou mostrar pra vocês Ele fica escondido bem aqui em cima da escola do Brick Heaven E bem, esse lugar secreto na verdade ele fica escondido bem atrás aqui dessa parede Onde atualmente não tem nada né Vocês podem ver que é um local totalmente vazio né Só que não por muito tempo Até porque para a gente ativar esse lugar secreto a gente precisa fazer alguns segredos E o primeiro deles é claro, é vir aqui no hospital do Brick Heaven Aqui na parte de cima e tá clicando naquele papel da agency que fica aqui nesse quarto Clicando nele, ele vai pegar fogo assim desse jeito É, isso aqui eu acho que você já tá cansado de ver né O próximo passo é descer aqui na parte de baixo do hospital E vir aqui na sala de raio X E pular atrás aqui dessa placa Onde tem essa passagem secreta Agora a gente só precisa apertar aqui nesse botão Que inclusive vai fazer esse barulho muito bizarro que vocês acabaram de ouvir E fazendo apenas esses dois segredinhos A gente acabou de ativar um botão secreto aqui no Brick Heaven E esse botão secreto ele tá bem aqui na fazenda A gente só precisa subir aqui as escadas Vim aqui mais ou menos E aqui está o botão A gente dá um clique nele Ele vai ficar assim todo brilhoso, estranho Inclusive vai aparecer aquela mensagem ali em cima ó Level 1 autorizado E daí meus amigos, esse daqui é apenas o começo A gente nem tá perto de terminar o segredo ainda Agora a gente precisa ir lá pro outro canto do mapa do Brick Heaven E para isso a gente vai pegar aqui o carro Colocar aqui na velocidade 200 né meu E colocar o turbo nível 3 E agora vamos com velocidade máxima Até a casa do Mr. Brick Heaven Tô chegando no Mr. Brick Heaven Tome Nossa mano, eu literalmente atravessei aqui essa janela véi Que bugado Enfim, agora a gente só precisa vir aqui nessa parte E clicar no botão secreto que tem aqui do lado dessa geladeira Olha só Clicando nesse botão vai aparecer uma mensagem ali em cima ó Sete cristais ativados E daí meus amigos, agora a gente precisa estar encontrando sete cristais aqui no Brick Heaven E esses cristais estão espalhados por todo o mapa aqui do Brick Heaven Pode estar em qualquer canto E o primeiro dos setes está aqui em cima do hospital Onde a gente só precisa clicar aqui E beleza, energia 1 capturada O próximo está aqui na igreja do Brick Heaven Onde a gente só precisa vir exatamente aqui atrás desse vaso Olha só, encontrei 1 E energia 2 capturada Agora o próximo está escondido aqui na casa abandonada Beleza E meu Deus, eu bati o carro aqui muito feio Voltando aqui para a casa abandonada O cristal está escondido bem aqui atrás Olha só, cliquei nele E energia capturada 3 Agora o próximo cristal Ele está escondido bem aqui atrás dessa placa aqui E ele está literalmente enterrado aqui debaixo da areia Olha só, a gente clica aqui E energia 4 capturada Agora o próximo cristal Ele está escondido bem aqui nessa casa de cavalos Então a gente só precisa abrir aqui o portão E vir exatamente aqui Olha só, te achei E energia 5 capturada Agora o próximo cristal Ele fica escondido aqui nas mansões Tá ligado? E mais ou menos aqui no meio dessa terra Está o próximo cristal que a gente tem que encontrar Achei ele E energia 6 capturada com sucesso Agora o próximo e último cristal Está bem aqui no celeiro A gente só precisa vir aqui no meio dessas caixas Olha só E te encontrei E beleza Dando um clique nele A gente vai ouvir um leve barulho bem esquisito E a gente vai ser teletransportado para cá para cima Olha só Do nada E agora a gente simplesmente vai ter agora Esse poder na nossa mão aqui Que parece, sei lá Um fogo, umas chamas Eu não sei o que é isso Mas uma coisa muito interessante É que quando a gente aperta nesse cristal Cara, se a gente olhar aqui, ó Meio que aparece um raio ali embaixo, sabe? Olha só o replay E se vocês acham que acaba por aí Na verdade, não Porque a gente ainda precisa vir aqui na prefeitura do Brick Heaven E estar ativando esse botão aqui Feito isso, a gente vem aqui no hospital Exatamente aqui na sala de raio-x, sabe? A gente pula bem aqui em cima Entra nessa passagem secreta E clica nesse item misterioso Onde vai fazer um pequeno barulho muito doido Agora vindo aqui na escola do Brick Heaven Tá vindo aqui no auditório Bem aqui, na verdade, na parte de trás Subir bem aqui nas escadas E... Chegando naquele local Onde não tinha passagem secreta Não tinha nada secreto e tudo mais Agora, meus amigos A gente simplesmente ativou, véi E quando a gente chega perto aqui Simplesmente abre uma porta secreta Onde tem várias coisas bizarras Olha só, a gente tem aqui várias garras, né? Que são aqueles cristais que a gente tinha pegado Em várias partes do Brick Heaven Nunca vi esse segredo Oh, meu Deus! É, cara Esse segredo aqui é exclusivo do canal do Nandinho Então já se inscreve no canal e deixa o like Quem não deixou o like e tá assistindo até aqui Por favor Enfim, esse lugar aqui Ele faz um barulho muito estranho Que vocês estão ouvindo aí É um barulho bem bizarro mesmo E fora que parece que aqui tem meio que um código secreto Onde a gente tem que tá acertando aqui Pra tá liberando alguma coisa, sabe? E aí depois a gente aperta aqui nesse botão vermelho, né? Eu acho que ele tem que tá verde, na verdade Pra poder ele tá abrindo alguma coisa Eu não sei E olha só Bem aqui no canto onde os escritos estão Tem um papel escondido aqui, mano Onde basicamente fala que os números secretos estão escondidos Sei lá, na escola E foi assinado pelo Mr. Brookhaven Tá, então é o seguinte A gente vai pra escola do Brookhaven E tá descobrindo esses códigos secretos Pra poder ativar alguma coisa bizarra Que vai acontecer naquele local lá, sabe? E esse código secreto Ele pode tá escondido em qualquer canto aqui da escola, mano Qualquer um mesmo A gente tem que olhar com bastante cuidado E atenção Tá, aqui não tem nada Normalmente esse código Ele fica escondido bem aqui Onde tem essas plantas, sabe? Olha só Não é que tá aqui mesmo, mano 22047 Bem, agora que a gente sabe o código secreto A gente precisa voltar lá e usar o código Então vamos lá 22, botar aqui o próximo é o 0 4 E 7 Perfeito Agora a gente ativou aqui o cristal Meu Deus do céu Olha só isso, mano Apareceu aqui uma bola aqui Como se fosse, sei lá Um portal secreto Aqui do lado também apareceu aqui Várias coordenadas estranhas Enfim, esse daí é o primeiro lugar secreto De outros que eu ainda vou mostrar nesse vídeo aqui O próximo lugar secreto Fica escondido nessa casa aqui Daí a gente só precisa entrar aqui na casa Entrar, na verdade, aqui no porão Colocar uma cama bem aqui nessa parede E deitar nela E assim a gente vem parar debaixo do Brookhaven Olha só que maluco O próximo lugar secreto Fica escondido aqui na prefeitura do Brookhaven Aonde se a gente subir aqui as escadas Clicar nesse botão verde Vai abrir aqui uma passagem secreta Aonde a gente pode estar pegando dinheiro infinito Aqui nessa máquina de dinheiro Olha só A gente só precisa clicar aqui nesse botão E dinheiro infinito para a gente Money, money, money O próximo lugar secreto Ele fica escondido aqui no hotel do Brookhaven Aonde a gente só precisa colocar uma escada Bem aqui E subir em cima dela Depois colocar uma cama na parede E deitar nela Sim, a gente vai vir parar aqui no backrooms O próximo lugar secreto Fica aqui nos apartamentos do Brookhaven A gente só precisa estar colocando uma cama Bem do lado aqui da porta, sabe? E quando a gente deitar nela e pular A gente simplesmente vai parar em outra backrooms, mano Simplesmente num apartamento Que não tem apartamento, sabe? O próximo lugar secreto Fica aqui do lado do footmart Aonde vindo aqui nessa parede Vai abrir essa passagem secreta E a gente simplesmente vai ir para o local secreto da agência É, esse lugar aqui todo mundo já conhece, né? Mas bem, se a gente deixar ligado esses quatro números aqui E depois vir aqui no arco do Brookhaven Exatamente aqui na esquerda Simplesmente vai abrir uma passagem secreta Bem aqui, olha só Aonde a gente vai encontrar esse código secreto aqui 20036 Que é um código que é utilizado aqui no shopping no Brookhaven Exatamente aqui na parte dos cinemas Clicando aqui nesse botão A gente precisa só estar colocando o mesmo código Que a gente tinha visto antes 20036 E dando enter Simplesmente vai mudar o filme ali do Brookhaven, mano E se a gente for prestar atenção É literalmente o Brookhaven Como era antigamente Olha só Ele mostra literalmente o Mr. Brookhaven Criando o Brookhaven Lá no tempos antigo e tudo mais Agora o próximo lugar secreto A gente precisa pegar aqui um avião Daí a gente só precisa passar aqui dessa bordinha E vir debaixo aqui do mapa E aqui debaixo do mapa Pode parecer que não Mas aqui existem vários lugares secretos Onde a gente pode ficar E o primeiro deles fica aqui nessa ilha, mano Que é literalmente a ilha que foi lançada recentemente aqui no Brookhaven, né? E olha só Estacionei aqui o helicóptero Espero que ele não vá embora Mas olha só o local que é de ditar, mano Literalmente é... Meu Deus, galera Calma aí Cuidado Não derruba o helicóptero Enfim, galera Esse daqui é um lugar secreto bem legal E divertido de ficar Só que... É, não tem tanta coisa assim Mas faz parte dos lugares secretos O próximo lugar secreto Também fica aqui embaixo Da cidade do Brookhaven Onde a gente precisa ficar Exatamente aqui Debaixo do lobby principal E, cara Muita gente não sabe Mas aqui tem um local secreto Onde a gente pode ficar, mano Se liga só Ó, vou estacionar o helicóptero Bem aqui Beleza E, cara Sinceramente Muita gente não conhece Esse local secreto aqui, doido Que eu não sei bem explicar O que é isso Mas é um local Onde a gente pode ficar Em pé em cima dele E se a gente olhar pra cima A gente literalmente Encontra um joinha, véi Do nada Um joinha aqui Debaixo da cidade Agora o próximo lugar secreto Do Brookhaven Que eu vou mostrar pra vocês Fica aqui na praia, tá? Só que, cara A gente vai precisar Vim aqui na cachoeira E entrar aqui Nesse local secreto E, bem Vamos pegar até mesmo Aqui uma lanterna Porque aqui é bem escuro E olha só, entrando aqui nesse local A gente encontra Essa parede aqui Com essas pedras Onde se a gente chegar perto, mano A parede literalmente abre aqui A pedra, sabe? E a gente vem para esse local vazio É, por enquanto Não tem nenhum segredo aqui, sabe? Mas, possivelmente Mais pra frente O dono do Brookhaven Vai adicionar com certeza Algum segredo Aqui nessa passagem secreta Louca Aproveitando que a gente está aqui na praia A próxima passagem secreta Fica escondida Bem aqui Nesse iate E, cara Esse iate Na verdade Esconde duas passagens secretas A primeira delas Fica bem aqui Nesse banheiro Onde a gente entra Nessa passagem secreta E tem esse local bizarro Aqui com vários Dinheiros Explosivos E dinheiros E tudo mais E a outra passagem secreta Ela fica escondida Aqui do lado de fora Onde a gente só precisa estar vindo Exatamente aqui E olha só Bem aqui tem um fundo falso, mano Onde a gente vem parar Aqui dentro do iate E aqui simplesmente A gente encontra A mensagem secreta Do Wolfpack Aqui É, ali está escrito em português Wolfpack Steve aqui E o Wolfpack Pra você que não sabe É literalmente O dono daqui do Brookhaven O cara que criou o jogo O próximo lugar secreto Fica bem aqui no Foodmart Aqui dentro do Foodmart Na verdade Tem duas passagens secretas Uma delas Fica bem aqui em cima Olha só Onde a gente fica aqui E a gente simplesmente Se esconde, mano E ninguém consegue Encontrar a gente ali E a próxima passagem secreta Fica aqui atrás Dessa geladeira Onde a gente só precisa Abrir aqui as portas E passando por aqui A gente simplesmente Vem parar aqui Nesse local secreto Olha só que louco O próximo lugar secreto É aqui no castelo Esse castelo Foi lançado Numa atualização recente, mano E aqui tem uma passagem secreta sim Bem, eu já mostrei aqui no canal Mas vamos mostrar Pra galera que não sabe Bem, tudo que a gente precisa fazer É entrar aqui nesse quarto Onde tem essa cama branca E daí andando bem aqui A gente encontra uma passagem secreta Onde tem aqui O quadro misterioso A gente clicando nele Ele faz um barulho Bem bizarro, mano Olha só que doido E fora isso Em todos os quartos Aqui na chaminé A gente tem meio que Uma passagem secreta Onde a gente pode estar Meio que se escondendo Aqui dentro Enfim galera Dentro do Brick Heaven Existem várias passagens secretas E essas daqui que eu mostrei Foram apenas algumas delas Se vocês gostaram muito Deixa o like Se inscreve aqui no canal E comenta aqui embaixo Passagens secretas Pra eu saber Assiste algum dos vídeos Que tá aqui na tela É só clicar em algum deles E assistir Eu tenho certeza que você vai gostar Muito obrigado mesmo Valeu, falou, que é nóis E até o próximo vídeo Fui